Bora, 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 não pare de orar Bora, 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 não pare de adorar Bora, 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 não pare de louvar Bora, 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 o inimigo vai cair Bora, 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 ele não vai resistir Bora, 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 não pare de adorar Bora, 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 não pare de louvar Bora, 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 não pare de orar Bora, 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 o inimigo vai cair Bora, 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 ele não vai resistir Bora, 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 não parem de adorar Bora, 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 não parem de louvar Bora, 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 o inimigo vai cair Bora, 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 ele não vai resistir